Obrigado. 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 As-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 eu vou fazer o dia de semana, e eu tinha 12 meses como nós mas eles serem se vei, foram escondidos, foram para descobrir o momento que que se transforma em relação a um segundo mês que eles é o dia de um grande caminho em conjunto. É um grande caminho a ser o mundo. Assim que nós é o mundo que irá fazer, em gente tem que ter feito com o mundo em conjunto, que ele viva em dia de novo, no site para o dia de novo. Eu quero que ele tenha certeza que ele tenha aprendido com o seu desejo que todos os dias. Em vez disso, o dia entre todos os dias de novo, a madera tem que ele tem sendo o dia de novo. O dia que precisamos ser capazes de tomar o voceismo, fazendo oibadahante e a sutiã, e o dia 1,007,00. Então é isso que eu tivemos que saber. Nath-durakid que se precisará de fazer com o ala-allá, para não conseguir. E isso, que nós nos deixamos de ver. Isso não consegue usar o tempo para isso, que nos dá para fazer isso, a gente que tem que verá-lo com os homens. Dianos, Nath-durakid que se lhe dá para fazer. Nath-durakid que se lhe deixa ficar com o que se lhe guia. O tempo que ele vai fazer com o ala-allá, que ele vai dar de um lugar a quem. Então, Alhamdulillah isso que nós precisamos para nos curtir. Sim, o que está para nos curtir o suficiente afgardado para nós, é o que será que nos curtir o casamento, que nos curtir nós, poder usar o momento durante a semana como Vida Ramos. Ou não. Se qualquer coisa que nós possamos, nos curtir o casamento para vaga nos curtir. Com — E o casamento que quem tem esse caso é isso, era a partir de hoje que nós não temos, outras coisas nos vamos dar. á entrando förstão, nossa folgaia, e o o que é muito importante. e assim que o Senhor dizia que Deus é, Deus é кровi e eu para o Senhor. Sur o Senhor, Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Se dizia que Deus e quer fazer isso, Deus é maravilhoso efelensa, para que Deus constructive, Deus é salvo e entendendo. Deus é realmente triste, mas também não é demais, mas Jesus, Deus nos assistiu. Deus é muito importante, que Deus não esqueceu, E aí Quarão imitado com o atalami é muito mais em dia de Ramos Dorn. Vamos lá para o jogo. É o Mocodimus 10 minutos. Eleu de novo 20 minutos. Sim, realmente, há um pouco de PowerPoint que querendo abrir. Mas, quando a gente tem que abrir o PowerPoint, ainda não vai abrir. Então, quando a gente tem que abrir o PowerPoint, abrir o share screen, ou seja, não vai ver a gente. Então, para hoje, a gente vai ver a gente. Uma coisa que nós vamos falar sobre isso é 3 escritas para o próprio Que é um escrito que eu tenho tempo de conversar com o que eu vou falar com o canal não é uma coisa que eu tenho que falar com o canal mas tem uma coisa que tem uma coisa que se muda em um chat é uma coisa que eu vou falar com a gente de um plano de um plano Deve ter um livro sobre a Dr. Wanis Al Mabro Que é um dos ganzórios no meu trabalho O nosso grupo de sábado do Alamacrim Nosso que tem um trabalho no nosso No Ramos, no 2 ou 3 anos No Ramos, no Ramos No Ramos Para o nosso programa, o Zoom Que não tem o momento para ir E nos ouvir a fazer E nos ouvir o que tem que tem Tem que tem que tem que ter Temos que ter ou se torne o que eu sou. que eu sou. 30 anos de dia, Dr. Kud, que é um recurso que eu sou. Que eu sou. Que eu sou. A gente vai te dar. E aí, o que eu sou. A gente vai te dar. A gente vai te dar. Ou seja, o que é o que o que é uma coisa que o que Deus usou no Alqur'an é o que Deus te lhe diz Zakkada as l'haman Zakkah é o que faz o cara que ele está O que ele está ouçada pelo que ele está Atenido assim como ele está ele está ouçada pelo que ele está Ele está em um corpo 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 Então quando ele está em um corpo Nós temos que ir para o que o Senhor Tomei, tem como se está. Dizando o que quer dizer isso? Como se está afirma? Ou que é que está escrito? Bom, terceiro. Estava já em balança em 3 escolas. E o que está escrito? Quando está escrito em 4 escolas. Não tem problema. Porque é o que está escrito? Bem, é o que está escrito em씨 natal. Escolhendo o que ainda é para explicar. Não é isso aí. Bom, quando ele é simples ou não, ele é simples Ele é simples ou não, ele é simples ou não. Ele tem uma experiência de chegarem! A gente precisa entender que tem um problema de sessão. Isto é associação de um problema. Mas eles têm um problema quem você tem um problema ou quem tem um problema de c Warm-CR é um problema kabonkan khat klauson eng. Dandoan fomei aca nasihat aca taktien aca sena naik hain kata pinong tuk kon lei naikap da capao puhiti ditampil aksa sama kum bandit leh naiksa salam naikam kini ni terian si naikkal lew te campen yang maak kabinong ti datang mi kabonkan tarbiah ton engre kata klauson engre porma yang an lew ni wani rau mi kawam ru kon mi kawam ru yek maak naikap kon mi kawam ru yek maak te bangkang kon ceng kon ti mi kawam ru Windy keblogkan keblogkan he mas keblogkan keblogan Allah ku jak Hi putle Então, você fala assim, você diz que é o que o que ele é? Você está falando assim, você tem que fazer como você fez você, você tem que fazer o que você precisa fazer o que você vai fazer o que ele é. Para fazer o que o que ele é. E que o que ele é o que ele é, você tem que fazer a sua palavra, é um fluxo de helicóptero. Ou seja, não tem que falar. Não é só isso, não é só isso, não é só isso, não é só isso. Não é só isso, não é só isso. Não é só isso, não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso, não é só isso. 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 e aí é 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 Então, eu vou falar sobre isso. Eu sou, todos os que você fala no tempo, 45, 97, tem que ser todos os que estão. Todos os que estão nos preocupados, ou não nos preocupados, ou não nos preocupados. Então, eu vou fazer o que? O que você está fazendo, 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 que me lhe foz. Dbs, bs, bs, que me lhe foz. Hoje, Dbs, Qu были muslim, Dbs, Qu parar não, Por quem tem que terem, Está vendo que não tem, Para não tem, Porque não tem, Que lhe se decide cada dia, Bapos que eu não vejo com o que se deve, Para que nos mantém tira, Para poder lhe, E, Para poder, E aí no coração O que é o que é o que é? o 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